Se me ponho a orar e a buscar consolação, Deus atenta e está ouvindo a oração. Em divina comunhão, digo a Ele meu viver, Deus em glória me envolve o coração. Se me ponho a orar, a visão dos céus me abre, o esplendor de uma vida sã, a minha alma sabe. Ela sabe, sabe. E traicei de toda luta, todo o peso em me falar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar. E traicei de toda luta, todo o peso em me falar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar. E prende o meu ser, a sublime adoração. Eu em Cristo e Ele em mim, e a perfeita diretriz. E esta oração faz-o viver feliz, feliz. Se me ponho a orar, a visão dos céus me abre, Se me abriu, o esplendor de uma vida sã, a minha alma sabe. Ela sabe, sabe. E traicei de toda luta, toda luta, quando Deus vem me falar. Vem me falar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar. E traicei de toda luta, toda luta, quando Deus vem me falar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar. Tudo isto acontece, se me ponho a orar.